No último episódio, a Aline se propôs a cozinhar com o Bruno e a dona Claudete e teve muitas surpresas positivas. Na verdade, eu ainda não senti direito. Mais um pouquinho? Do que é que você não sentiu direito a farofa? Os dois. Os dois. Mais tarde, foi a vez da família se surpreender com a generosidade da Aline, que preparou uma refeição deliciosa para a criançada da Ilha do Cumbu. Mas a surpresa maior foi quando a Aline explicou sobre a quantidade de alimentos que ela usou para a refeição das 40 crianças. A nossa produção pediu para que vocês guardassem, durante o tempo que a gente tivesse aqui, o lixo de vocês. E só de lixo orgânico a gente encontrou em três dias 17 quilos e meio de comida. É, dona Claudete, está na hora de diminuir esse desperdício, não acha não? E no dia seguinte, depois de mostrar o vídeo para a família, eu resolvi ter uma conversinha particular com a Claudete. Você pode ficar tranquila, eu vou lhe dizer que eu estava com uma dor de cabeça, que você não tinha noção. Tipo assim, uma sinusite. E aí, durante essa conversa, quando a gente fala um pouco sobre o desperdício de alimentos, o mais interessante é que ela tenta responsabilizar os filhos por isso. E eu acho que, independente de quem seja a responsabilidade, se você tem essa consciência sobre o desperdício, É importante você passar adiante, multiplicar essa sua consciência. Afinal de contas, o problema não é só dos filhos. Ela é a grande determinante do comportamento alimentar da casa e é ela quem prepara as refeições. A geladeira da Sabrina, eles não tiveram a coisa de ir lá, verificar o que ficou, com o que de mamãe tome, aproveite. Não, foi o estrago de abóbora, essas coisas de lá. Você está me entendendo? Porque eu sei que os 17 quilos e meio, na realidade, não são só daqui, é de lá, que é daqui. Justamente. Eu sou uma pessoa que eu aproveito muito meus alimentos. A gente encontrou, assim, bastante taba, bastante casca, bastante foca. É, isso aí eu não costumo usar. Realmente, eu não vou lhe dizer que eu uso, não. Eu não costumo usar isso aí, não. Cozinhar abóbora com casca, eu não tenho hábito. O chuchu, eu não tenho hábito. A cenoura, eu não tenho hábito. Por quê? Porque chega na hora da mesa, é uma reclamação. Se vocês quiserem, eu deixo umas receitas para vocês. Eu, às vezes eles dizem que eu sou cabeça dura. Pega leve, que a mulher é braba. A mulherzinha é braba, meu amigo. Mudar 56 anos de alimentação, né? 56 anos de alimentação, entre parênteses, uma cabeça dura. Como se a dor fosse diferente. Gente, coitada. Mano, porque se tu vê o exagero. Ele fez um purê que a Suzana, que é meia discreto, tia, mas é muito purê. Eu tenho certeza que ali tinha uns 3 quilos de batata. Uma bandeja minha cheia. Tu sabe que é cheia. Eu vi e calei. Comentei depois com o pai dele. Eu disse, tu tá vendo? Por que eu não gosto que o Bruno venha para a minha cozinha? Nós almoçamos. Aquele purê sobrou para outro dia. Sobrou para o terceiro dia. No terceiro dia ninguém quis. Foi para o lixo. Aí me chamo de errada. Eu fui só errada. Você tá me entendendo? Entendi. Eu vou deixar umas receitinhas então para vocês. Já que eles se impressionaram... Você tem que acertar muito ele. É ele e a dona Sabrina. E aí durante a nossa conversa eu percebi que ainda existia uma certa resistência nela. Que ela continuava a responsabilizar os filhos, em especial o Bruno. E que toda vez que eu tentava dar alguma dica de aproveitamento integral, alguma receita, logo a gente despistava a conversa. Eu compro o mamão. Lá na hora, tu vê aquele mamão e ele tá bonito. Tu traz que tu vai partir e ele tá duro dentro. O que é que a gente faz? Joga fora. Então, faz suco. Pois é. Dá para coletar verde, tá duro, põe na salada. É, isso aí eu não tenho o hábito de usar. Posso te deixar umas receitas para a gente começar a tentar? Pode. Posso. E aí chegou o momento da receita de família. E a Claudete já decidiu começar logo pelo peixe. Vamos comer um peixe hoje, porque a semana já comemos muita carne. Um peixe de forno. Um filhote. E aqui eu coloquei no molho de limão. Com sal. E cheiro verde. Veja, agora eu vou botar um pouco de azeite. Vamos colocar o meu tomate. Pimentão. A cebola. Esse é como eu costumo fazer. Eu quase não tenho o hábito de comer peixe frito. É só assim. Ou é de forno ou é com caldo. Agora o cheiro. E mais um pouco do molho do limão. Daqui vai para o forno. Enquanto a Claudete preparava o peixe, o Bruno, o Maurício e a Sabrina colocaram a mão na massa e foram preparar um nhoque. O que eles vão fazer? O de pupunha. O de pupunha. Porque a pupunha é rica em ferro. É mais saudável. A Júlia tem uma anemia hereditária, segundo a médica, então nós também preocupamos muito com a alimentação dela com relação a comer ferro e outras coisas que dê mais resistência a ela. Pode comer, chefe de cozinha. A gente vai ver se a propunha tá boa. Não. Nós já provamos, ela tá boa. Não se pode beliscar a comida quando a gente tá fazendo. Por quê? Porque contamina. Faz aí, amassa aí que é melhor. Você vai ficar olhando? Vou. O louco. Vai? Vai. Caramba, vou ter que chamar ajudante. Tu quer o fortão? Tá duro? Tá duro, tem jeito de amolecer aí? Não. É, o Maurício fala bonito, mas na hora de pôr a mão na massa, não leva muito jeito. Será que esse noque vai dar certo? Sei não. Mas a gente vê no triturador, ele é melhor. Deixa eu limpar esse. Coloca. O que você sai, Bruno? É bom, não. É bom. Tá aparecendo demais. Claro que não, ele tá um bom. Ele desce. Ele fica aí parado, irmão. Segura o copo, irmão. Estou segurando. Estou segurando. Calma que isso não é chicalho não, rapaz. Não, só tem que fazer isso. O que é que vai fazer aqui? Não, só tem que fazer isso. Aí é só a bola, tá depois. É bola. Pois é, ele vai descendo. Vou tirar isso aqui. Tá bom. Tira e depois pega os pedacinhos. Olha aí. E aprendam que eu não vou estar vazio, não é não? Esse pessoal fala demais e cozinha de menos. Para eles fazerem um... Um nhoque de pupunha. Por que eu escolhi a pupunha? Bora ver se tu sabe por que. Foi tu que escolheu. É isso mesmo. É isso mesmo. Só segura. Por que eu escolhi? Não vou nem perguntar. Não responda. Por que eu escolhi nhoque de pupunha? Por que? Porque é rica em ferro. É rica em ferro. E a Lini já tinha dito pra gente que é muito rica em ferro. E sem contar que é regional, né? Não tem cultura. É regional. É uma fruta de fácil acesso pra gente. Não vai precisar usar óleo porque ele já tem o próprio óleo dela. É. Coitada, tá bom já. Tá bom. Já aprendeu, já aprendeu a lição. Agora eu tô curiosa pra saber o gosto, né? Que vai ficar devido a pupunha ser um pouquinho doce. Como ela falou, a pupunha é como se fosse uma batata doce. É amor, pra quem não tem prática até que tu tá indo muito bem, né? Não tem prática? Quem tem prática aí? Eu desde os... Dos meus 10 anos, se eu quisesse comer, eu tinha que fazer comida. É por isso que eu fazei contigo, porque eu gosto de fazer muito. A minha irmã não sabe cozinhar nada. Nem ferver o leite, ela sabe direito. Não sabe nem quebrar ovo, ó. Claro que eu sei. Pelo menos o ovo nem eu sei. Aí, ó. Esse tá filé. Aí, sabe o que a gente pode fazer? Ao invés de usar as quatro gemas, usa só duas. Eu acho que podia triturar essa casca de ovo aí, ó. É isso que eu ia falar, por isso que eu tirei. E usar, e usar. A gente vai guardar pra usar. Vai guardar pra usar. Tem cálcio na casca de ovo. Puro cálcio. É, né? Aí tritura, né? Tá bom, joga o ovo lá. Tem pó, né? Isso. É, o pessoal parece que fez a lição de casa. A Aline vai ficar orgulhosa. Lembrando que os ovos estavam dentro da geladeira e só foi lavado antes de usar. É, isso que é importante. Por quê? Não pode lavar antes? Não. Porque a casca do ovo é extremamente porosa. Pode passar micro-organismo pra dentro do ovo. Do ovo, é. Ovo somente se lava quando for usar. Na hora que for usar. Quando for usar, é. Antes disso, a gente não lava ovo. Porque senão, o ovo que já é poroso, perde mais uma película de proteção. E o risco de a gente conseguir absorver mais umidade, mais sujeira, é ainda maior. Olha, essa farinha também. Eu nunca tinha visto. A farinha de trigo. Integral. Integral. Não é aquela que a gente costuma comprar. Eu acho que vai precisar de mais uma. É, se tá mais seco. Então pega as gemas. A farinha vai precisar de mais uma. Seu jeito, colocar as gemas. Isso. Tá bom. Tira daqui agora e joga pra aí. Tira a vasilha. Agora tá ficando bom de amassar. É, porque ela tem que soltar, né? Isso. Ela tava grudando na minha mão. Agora ela tá soltando. É. Vai colocando a massa e ela vai soltando. Eu só vou comprar essa farinha agora. Fazer bolo. Tudo. Ih, a Lini caiu do céu, moleque. Ah, mas eu sempre gostei dessas coisas. Só que eu não sabia. Eu não tinha. Eu não. Na verdade, eu não ia buscar informação. Então, a gente tem que buscar o conhecimento. Mas eu sempre gostei. Pouco sal. Com vários fatores. Um deles é a pressão alta. A Lini disse que quando a gente tem que colocar o sal sempre no final. Porque quando a gente coloca no início... Prova a massa primeiro. Devido a temperatura, o sal apura. É, apura mais. Aí fica... Mas prova a massa primeiro. Tá, deixa eu provar. Vamos. Eu peguei um pedaço. Tipo, quando tiver uma bolinha de sal em algum lugar, entendeu? Tem que espalhar bem lá. Calma. Eita. Eu peguei um pedaço. Sim. O que tá fazendo é você. Você que tem que explicar. Não, mas eu sou só... Negativo. Tá bom. Isso é fazer, tá bom? Não faz muito pequeno. É pra render. Agora eu já fiz a minha parte. Vou deixar com a Sabrina, com o Bruno e só venho provar no final. Beijo. Tchau. Tchau. Não me querem me dar beijo não, né? Chegando, nem colocando a salada no coco. Não, não. Ah. Opa! Chegou a dona do pedaço. Será que a dona Claudete vai aprovar a receita? Esse aí, minha irmã, mãe. Só quando a gente vai usar pra fazer o molho. Tem o molho. Começando, estresse. Não perca, logo depois do intervalo, as emoções dessa receita de família. Ainda. Tchau. Tchau, todo tchau. Tchau. Obrigado.